A revolta do povo grego contra a austeridade foi agravada esta quinta-feira pela aprovação no Parlamento de Atenas de uma nova reforma na administração pública que vai provocar milhares de despedimentos. Os manifestantes começaram a juntar-se na Praça Sintagma ainda antes de conhecer a decisão. Ali ao lado, dos 300 deputados do Parlamento, 153 votaram sim, 140 disseram não. O novo pacote de medidas foi uma exigência da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional e visa desbloquear mais uma trânsito de ajuda de 7 mil milhões de euros. 25 mil funcionários públicos, na maioria professores e polícias, vão passar à mobilidade especial e têm o emprego em risco. Com apenas um voto, eles assassinaram 100 mil pessoas. Eles mataram as pessoas com essa decisão. São pessoas. Todos os professores se sentem traídos, estão a destruir-nos as universidades técnicas e isto é só o começo. Os manifestantes gregos, descontentes com o governo, gritaram pelo Siriza, o partido da extrema-esquerda de Aléxis de Cipras, que cada vez mais parece ganhar o apoio do povo. Na rua, os gritos que se ouviam iam contra o primeiro-ministro, António Samaras. O Siriza ganha terreno. Há um rio de enorme progresso que está a correr e cuja corrente não pode ser parada. Os dias do governo de Samaras estão contados. O tempo da esquerda chegou. Os últimos dias na Grécia têm sido marcados por protestos vários e a revolta popular promete aumentar. Ainda mais com a visita exatamente nesta quinta-feira do ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schauble.